Virgínio Meni Guaridu Juro que quando escrevo, escrevo sem animo Mas mesmo assim um gajo lança clássicos Sinto preguiça de estudar, mas lembro que eu sou pobre e eu se animo Mamã me disse, irmão filho, eu estudo é só porque tu és um motivo Teu dano duro todos os dias pra tu tá bem no teu futuro Mamã, muito obrigado, os teus desejos no meu raio eu guardo Tô focado nos planos, se der errado eu formo outros planos Mamã, muito obrigado, os teus desejos no meu raio eu guardo Tô focado nos planos, se der errado eu formo outros planos Falta Mamã, não vou te mentir, te ver assim todos os dias tá me ferindo Eu que tô sem grana pra gerir, essa situação mas te juro por ti vou conseguir Adquiri grana pra te ver, juro que o meu senhor te vê de volta vou se acorrer Juro que isso me fode todos os dias, sabe que outro lado do teu bar e mamãe já não tá a mover Mamãe já não tá a falar, o que ela viu pra não tá consegui falar Mamãe já nem tá a orar, a pouca fé que tem um tá se esgotar Mas eu vou continuar, mesmo sendo tu raro eu vou continuar Mamãe, muito obrigado pela educação, eu sempre vou lhe guardar E quando escrevo, escrevo sem animo, mas meu moço é um gajo lança clássicos Sinto preguiça de estudar, mas lembro que eu sou pobre ou sem animo Mamãe, me dizem, meu filho, eu estuda só porque tu és um monte Eu dano duro todos os dias pra tu tá bem no teu futuro Mamãe, muito obrigado, os teus desejos no meu raio eu guardo Tô focado nos planos, se der errado eu formo outros planos Mas eu vou continuar, mesmo sendo tu raro eu vou continuar Melistão